Fala galera, beleza? Algumas Armandes aqui no tamanho G, tá? No tamanho G, olha que coisa linda, esse estampado Isso aqui é a Armandes original, tá bom galera? Olha essa, perfeita Eu não tô com pouca iluminação aqui, mas dá pra você ter noção, olha essa aqui, olha o detalhe Show de bola pra isso gente, tecido leve da Armandes, surreal Algumas estampas no tamanho G, olha isso aqui, alto relevo Muito top, tá? As canetas da Armandes Olha pra isso Chega, brilha Olha essa Coisa linda Olha essa aqui, essa aqui tá no site também Essa tá no site Tem aquela outra do E essa aqui, ó Essas duas estão no site da Armandes Olha que coisa linda essa aqui Olha Tá louco, mano A camisa aqui é diferenciada Você vê várias pessoas vendendo Armandes por aí Mas você percebe quando é Armandes diferente Olha Tá louco, pessoal Obrigado.